Olá, amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Vejam na lousa que hoje nós estamos com mais uma aula do Matemaza, o curso de Matemáticas do canal Jalmaza. E hoje nós viemos para a aula de Matemática para Concursos. Nós que estamos estudando os conjuntos, obviamente é uma parte mais abstrata, mais fundamental e que nós veremos também em forma de exercícios. No entanto, o início é fundamental que você se atenha aos conceitos. E hoje vamos apresentar o conjunto vazio, que é aquele que não possui elementos. Representa-se pela letra do alfabeto norueguês um ó cortado numa diagonal ou simplesmente dois colchetes sem nada. Simbolicamente, todo e qualquer x tal que x pertence ao conjunto vazio. Exemplos. É vazio a expressão. x tal que x é um número inteiro e 3x igual a 1 não existe. É um conjunto vazio. Para que essa expressão se resolva, o x tem que ser 1 terço. 3 vezes 1 terço dá 1. Só que a condição é que x seja um número inteiro. Ora, não existe, já que para resolver, só se x for um número fracionário. Então não existe um número inteiro que atenda a esta situação. Logo, a resolução é o conjunto vazio. Ou ainda um segundo exemplo. Também a resolução é vazia, ou seja, ela não existe. x tal que x é um número natural e 3 menos x é igual a 4. Para eu resolver esta equação, o x tem que ser menos 1. 3 menos menos 1 dá 3 mais 1 igual a 4. Então para eu resolver a equação, o x tem que ser menos 1. Acontece que os números negativos não são números naturais. Então não existe um x que satisfaça aquilo que é pedido na condição. Logo, se não existe, a resolução é o conjunto vazio. E também nós temos um terceiro exemplo, também vazio. x tal que x é diferente de x. Ora, se o elemento é ele, não pode existir alguém que seja ante ele, diferente dele. Logo, a resolução é vazia. Além do conjunto vazio, nós começamos a conceituar, na aula de hoje, o subconjunto. Parte de um conjunto. Um conjunto menor que compõe um grande conjunto. Sejam A e B, dois conjuntos. Se todo elemento de A é também elemento de B, dizemos que A é um subconjunto de B. Ou A é parte de B. Ou ainda que A está contido em B, indicamos por A está contido em B. Vejam que o sinal de contido é como se fosse um c minúsculo alongado. Isso significa que os elementos do conjunto A existem também no conjunto B. Logo, A está contido em B. Simbolicamente, A está contido em B, se e somente se... Ou... Logo, mais uma vez, simbolicamente, A está contido em B, C e somente se... Eu parei e repeti, porque essa setinha com duplo sentido nós lemos em matemática C e somente se... Para qualquer X, esse A invertido, a gente dê para qualquer X, para qualquer elemento X, a condição para que A esteja contido em B é que X pertença a A, mas também X pertença a B. Ou seja, o elemento X tem que pertencer ao conjunto A, mas tem que pertencer também ao conjunto B. Desta maneira, A estará contido em B. No começo, as expressões matemáticas e as leituras, a simbologia, talvez pegue um pouco. Mas, com o tempo, você vai ganhando naturalidade e vai aprender a ler matematicamente. Com mais essa contribuição, ficamos por aqui. Forte abraço, tudo de bom. Não se esqueçam de acompanhar o seu canal de Almaza e de deixar a sua curtida. Obrigado!